Olá gente bonita! Com o novo trailer do Coringa de 2019, interpretado pelo Joaquin Phoenix, tem muita gente que é apegada à atuação magistral de Heath Ledger em Batman no Cavaleiro das Trevas, de 2008. Ao mesmo tempo, foi esse o filme que levou ao fim do ator. Heath foi encontrado em seu quarto de hotel antes da estreia do filme. Entre revistas de quadrinhos queimadas, ao som das gravações do Batman. Será que interpretar o Coringa, um personagem tão atormentado, poderia ter sido a causa da morte do ator? Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos! Heathcliff Andrew Ledger nasceu na Austrália em abril de 1979. Desde a infância, ele cativou todo mundo com um rostinho bonito e muito carisma. Aos 10, ele parecia muito mais interessado em esportes do que em atuação e os que conviveram com ele acreditavam que ele teria sido um sucesso no hockey e ainda era muito bom no xadrez. Mas foi a irmã Kate que despertou nele a paixão pelo cinema. Foi com essa paixão que ele deixou tudo pra trás e se mudou pra Sydney aos 16 anos, onde começou a atuar em várias produções. Logo após seu primeiro casting, depois de fazer sucesso na Austrália, Heath decidiu se mudar para os Estados Unidos, onde teve muito mais oportunidades. Lá o ator conheceu a atriz Lisa Zane, que mesmo com 18 anos, se tornou sua parceira e coach. Logo depois, Ledger recebeu o roteiro de 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, lançado em 99. E mesmo a falta de experiência não impediu que ele aceitasse interpretar um dos protagonistas do filme. Graças a esse filme, adolescentes dos anos 90 e 2000 tiveram um crush doido pelo ator. E claro que o sucesso fez muito bem pra carreira dele. Depois, ele estrelou no filme O Patriota, de 2000, ao lado de Mel Gibson, além da comédia Coração de Cavaleiro, de 2001. Apesar de ter sido o crush de muita gente, o ator não queria ser confundido com um conquistador barato de cabeça vazia não. Ele já estava cansado dessas coletivas de imprensa, entrevistas e tapetes vermelhos. Resumindo, ele não estava interessado em ser celebridade. Tudo mudou quando ele conheceu o ex da Angelina Jolie, o Billy Bob Thornton, do filme A Última Ceia, de 2001. Heath se propôs a produzir um documentário sobre Nick Drake, um músico em inglês que era fã, mas que tirou sua própria vida aos 26 anos, depois de lutar muito contra a depressão. Além disso, Ledger também ajudou outros australianos a alavancar suas carreiras. Sua ex-namorada, a atriz Naomi Watts, lembrou que a casa do ator estava sempre aberta aos imigrantes que tinham ido aos Estados Unidos para correr atrás de seus sonhos. Mas foi o segredo de Brokeback Mountain de 2005 que realmente foi um marco na carreira do ator. E o papel dele foi rejeitado por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Matt Damon e até Ryan Phillip. A interpretação de Heath foi tão aclamada pela crítica que o ator chegou a ser comparado com Marlon Brando. Apesar do filme ter tido uma excelente repercussão e receber vários prêmios, o ator não ganhou o Oscar de melhor ator naquele ano. E foi durante as gravações de Brokeback Mountain que Heath Ledger conheceu a atriz Michelle Williams. Eles se apaixonaram tão rápido que foram logo morar juntos. Logo depois da estreia do filme, em outubro de 2005, nasceu a filha do casal, Matilda. E para padrinho, eles convidaram o ator Jake Gyllenhaal. Heath ficou encantado com a paternidade, mas ao mesmo tempo irritado com um interesse cada vez maior da mídia pela vida pessoal dele e isso acabou afetando a saúde de Heath. Ele passou a ter problemas para dormir, abusou de estimulantes e se viciou em remédios para dormir também porque era atormentado pela insônia. Michelle Williams não aguentou segurar essa barra por muito tempo e quando as notícias de infidelidade por parte dele saíram, elas se tornaram a gota d'água para que ela se separasse. Heath Ledger ficou devastado e resolveu focar ainda mais no trabalho para ocupar a cabeça. Foi aí que ele aceitou o papel mais difícil de sua vida, o Coringa. Ele queria mostrar que era capaz de fazer algo completamente diferente de Jack Nicholson. Para ele, o Coringa deveria ser assustador e ele se envolveu tanto com o personagem que isso fez com que ele fosse reconhecido internacionalmente. Em 22 de janeiro de 2008, uma camareira e a massagista de Ledger o encontraram inconsciente em um apartamento em Manhattan. Quando o médico chegou ao local, o ator já havia morrido. Mais tarde, os laudos médicos apontaram para uma overdose acidental, porque o ator ingeriu muitos analgésicos. Seu corpo foi levado à Austrália, onde ocorreu o funeral. Toda a comunidade cinematográfica e os fãs ficaram chocados com a morte prematura do ator aos 28 anos de idade. Em algumas entrevistas, Michelle Williams chegou a se culpar e dizer que a separação foi responsável por alterar o humor e a saúde de Heath. Porém, muitos fãs acreditam que sua morte foi resultado da dedicação intensa ao personagem do Coringa. Quando ainda era vivo, o próprio ator declarou que o filme o consumiu mentalmente, pois ele estudava muito sobre pessoas com problemas psicológicos. No documentário alemão chamado Jovem Demais para Morrer, o pai de Heath Ledger mostra um diário do ator, com muitas fotos e frases perturbadoras, quando ele ainda se preparava para interpretar o Coringa. E pra colocar ainda mais lenha na fogueira, alguns jornalistas falaram que as autoridades encontraram muitas anotações com frases do personagem, pôster rasgados do Batman e a voz de Heath Ledger como Coringa tocando ao fundo. Tudo isso no quarto onde ele morreu. Hoje, acredita-se que o ator morreu de pneumonia durante as filmagens do filme que estava trabalhando, O Mundo Imaginário do Doutor Parnassos, de 2009. Durante as filmagens, muitas cenas foram feitas no inverno de Londres, geralmente nas noites chuvosas. Embora a recomendação médica fosse repouso, ele se recusou a descansar por causa da insônia, medo da solidão e de enlouquecer. A verdade é que Heath Ledger não estava planejando se matar, pois o nome da filha dele, nascida em 2005, não constava no último testamento, escrito em 2003. Os atores Colin Farrell, Johnny Depp e Jude Law, que participaram do filme O Mundo Imaginário do Doutor Parnassos, doaram os lucros adquiridos no filme à Pequena Matilda, órfã de pai. Ai nossa, eu tô com um aperto aqui no coração que vocês nem imaginam! Que história comovente sobre o Heath Ledger né? Vocês acham que a separação foi responsável por essa tragédia? Será que o personagem do Coringa foi que consumiu o ator? Tô te esperando aqui nos comentários pra gente conversar sobre isso! E se gostou, manda o link do vídeo pra todo mundo assistir, dá uma dedada no botão do like e se inscreva também! Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!